Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos é pra falar a respeito de Assassin's Creed Mirage. E é pra falar a respeito de Assassin's Creed Mirage dando um tapa na cara. Um tapa na cara das empresas safadas que escolheram não lançar os jogos no PS4. O jogo recentemente lançado, né, ou nem lançado ainda, vamos falar a real, né, recém lançado, foi maravilhosamente bem polido pela Ubisoft. Ubisoft essa que é conhecida pelos seus bugs, pelos seus crashes, pelo jogo em estado lamentável em algumas ocasiões, eles acabaram fazendo uma verdadeira obra-prima com Assassin's Creed Mirage. E é isso que eu vim falar a respeito nesse vídeo. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, aponta-se pra no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês, ó. Tá rolando aqui no canal um mega evento, onde vocês podem concorrer aí a 2 PS5, o Nintendo Switch e também o Xbox Series S por menos de um real, exatamente. Clica aí no primeiro comentário fixado que vocês podem participar do sorteio de outubro do canal Budó Games e do canal AdSplays, gastando apenas 70 centavos. E vão ser 2 PS5, dinheiro no Pix, Xbox Series S, muita coisa. São 5 prêmios dessa vez e tá muito fácil de participar. Clica aí, primeiro comentário fixado e vem ser feliz! É, meus manos, 3 anos de geração, né? Tamo chegando aí. PS5, trazendo vários e vários jogos maravilhosos, gráficos excelentes. Xbox Series X, a mesma coisa. Xbox Series S, trazendo também um conteúdo robusto. Mas, a questão que fica é, muitas empresas ainda não fizeram, não fizeram a mostra do que realmente o PS5 e o Xbox Series X tem a oferecer. Muitos jogos aí estão saindo de forma capenga com nada de new gen, parecendo um jogo da geração passada. E isso daí é algo que até mexe com nossas cabeças, né? Porque 3 anos a gente já deveria estar vendo coisa, tipo assim, espetacular. Ai, como assim, Cardia? Bem, recentemente eu ouvi o Rafa Grassetti falando, o que a gente quer de melhor? Como assim? O que vocês querem de melhor? Bem, a gente quer novas tecnologias. E com certeza, meus amigos, com certeza, pelo valor que é cobrado pelo PS5, a gente quer gráficos melhores. Isso daí é obrigatório. É obrigatório. Entendeu? Para com esse papo de já tá muito bom, não tem como melhorar, porque tem como melhorar. Tem como melhorar. Tem como fazer ficar mais bonito. Só que uma coisa que também chama bastante atenção são jogos capingas. Jogos que não trouxeram nenhuma novidade. Jogos capados que não estão saindo no PS4, mas sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Posso dar alguns exemplos aqui. Não estou dizendo que são todos capados, mas são jogos que claramente rodariam no PS4. Quer que eu dou aqui para vocês? Vamos lá. Eu trago. Goron Knights. Rodaria no PS4. Mortal Kombat 1. Rodaria no PS4. Vai rodar no Switch, roda no PS4. Não é verdade? Rodaria. Dead Space. Dead Space rodaria no PS4. Um último exemplo aqui. Star Wars Jedi Survival. E esse jogo, inclusive, parece que vai sair para PS4. E aí eu falo, a dona Ubisoft, ela deu um tapa na cara das empresas, assim como o Hogwarts Legacy fez há algum tempo atrás, trazendo esse Assassin's Creed Mirage para o PS4. Porque o jogo está maravilhosamente bonito. Ele está muito bonito. E eu joguei a campanha inteira do Assassin's Creed Mirage no PS5. Mas fiz questão de abrir o meu PS4, ligar o meu velho canhão de guerra aqui, PS4 Pro, deixando claro para vocês, e jogar o game. Ver como ele estava. Ver como ele estava tinindo. E aí tu fala, poxa, Cardio, mas jogar no PS4 aí já é palhaçada, né? No PS4 Pro. Beleza, beleza. Eu te entendo. Eu sei, velho gafanhoto. Então aqui, ó. PS4 Slim foi ligado também, meus amigos. E a mesma coisa. O jogo estava extremamente bem polido. E vou ser mais sincero ainda, me impressionou, sabe por quê? Eu joguei, na época, o Valhalla em duas plataformas, né? No seu lançamento. Eu comecei jogando ele no Xbox One, porque meu Series X não tinha chegado ainda, né? Eu peguei o meu Series X no lançamento, e aí até ele chegar, pá, estava jogando no Xbox One S. E aí o jogo estava muito mal polido. Estava catastrófico. Estava horrível jogar nele. Tem gameplays aqui no canal, né? Onde várias e várias pessoas comentam. Nossa, muita queda de FPS, hein, cara? É o que o Xbox One S conseguia fazer. E olha pra vocês verem. Três anos depois, a Ubisoft fez um trabalho melhor. Ele roda extremamente bem polido, extremamente suave, extremamente lindo no PS4 Pro. E roda extremamente maravilhosamente bem no PS4 Slim. E só pra vocês terem ideia, conversando com o meu amigo Cleal, do Gamerlyu Games, especialista de Assassin's Creed, recomendo que vocês venham a assistir o conteúdo dele. Sabe o que ele me falou também? Rodando lindamente no PS4 FAT. Então percebam. Jogos pesados de mundo aberto. Jogos pesados de mundo aberto. Fazendo aquilo que a gente jamais esperava. Jamais esperava. Que é o quê? Rodando super bem no PS4. Ao contrário, jogos de luta como o MK1, jogos de corredor como o Dead Space, jogos capados como o Goron Knights, jogos pessimamente otimizados como o Jedi Survivor, não saindo para o PS4. E vamos ser bem sinceros, o Jedi Survivor, se você jogar a versão dele do PS5 e jogar depois o Star Wars Jedi Fallen Order de PS5 também, vocês percebem que são jogos muito parelhos. Então, se você fizesse uma versão de PS4 Survivor igual a do próprio Fallen Order, que é originalmente PS4, ele rodaria perfeitamente também. Não houve grandes incrementos técnicos e nem muito gráfico mais polido, nem nada do tipo. O que mostra realmente que são duas coisas. Ou é porque os caras querem economizar dinheiro não fazendo port para a PS4, porque port custa muito dinheiro. Ou é os caras fazendo um acordão aí com o Microsoft, com o PlayStation, vamos lançar somente para a nova geração para a gente conseguir emplacar a venda na nova geração. ou realmente é somente vagabundice. É somente um desrespeito para com o dono de PS4. E eu volto a repetir, aqui ó, backup, backup, como diz lá os nossos amigos aí do rolling, 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 limbesca, né? Backup, backup. Eu não estou dizendo que eu não quero jogos de nova geração. Eu torço para que tenhamos milhões de jogos de nova geração. Mas que eles se justifiquem como jogos de geração. Nova geração. Não somente que eles recebam a nomenclatura e que segreguem a comunidade. Tu não tem dinheiro para comprar um PS5, logo tu não merece jogar esse jogo. Porque no momento em que o jogo estiver bom, foda, pica, gráficos reluzentes, FPS no talo, o bagulho estralando, tu vai olhar para mim e falar assim, cara, tu viu aquele jogo? Aí eu falo, qual? E ele fala, aquele lá que está tinhando, está tinhando, gráfico 8K, 4K raiz, detinendo. Aí eu vou falar, isso é nova geração. Com muitas features. Como o próprio Spider-Man está prometendo, né? Viagem automática. Aí, eu vou falar para vocês, agora sim, isso é nova geração. mas enquanto a gente vê jogos que de nova geração ele não tem nada só indo somente para PS5 e Xbox Series sem nenhuma resposta e inclusive com algumas empresas depois de terem as vendas flopadas lançando para o PS4 como foi no caso do Godfall e parece que vai ser no caso do Jedi Survival. Isso daí me faz falar que a Sazis Cruz de Mirage assim como Hogwarts Legacy é um tapa na cara da nova geração, é um tapa na cara daqueles que passam aí o ano inteiro falando que o jogo tem que sair só para o PS5, é um tapa na cara da própria Playstation. que nem mesmo seus exclusivos grande maioria deles, alguns sim, eles são 100% nova geração, mas alguns não, é um tapa na cara da própria Playstation que tem que falar realmente muitos jogos estão saindo só para a nova geração não são de nova geração. Então, parabéns ao Ubisoft, eu fiquei até impressionado mesmo com os gráficos, os gráficos são belíssimos, 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 a gameplay muito bem feita, um FPS estável, eu gostei bastante do resultado. Ai cara, esse jogo aí também é mais parecido com o jogo do século passado que... Caras, é um jogo saindo de 23, com gráficos belíssimos, para de BBB, chega de BBB, aceita que dói menos, o jogo ele está maravilhosamente bem no PS5, no Xbox Series e está rodando muito bem no PS4, um console de mais de 10 anos atrás. E se isso daí não tapa na cara, eu não sei o que que é, não é mesmo? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, eu espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou do alguém, aquele abraço e foi! tchau! Tchau. Tchau.